Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, cerca de 78% dos partos que são realizados em hospitais particulares acontece por meio da cirurgia cesariana. Já no Sistema Único de Saúde, o SUS, o número ultrapassa 30%, o que corresponde ao dobro recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Diante do crescente número de cesarianas e denúncias de intervenções desnecessárias, foi lançado o filme O Renascimento do Parto. O filme levanta questionamentos e discute a questão do parto em nossa sociedade e o porquê que em pouco mais de 50 anos se tornou algo tão temido entre as mulheres. O médico da Fiocruz diz o que pode ser feito para reverter a situação e estimular a prática do parto normal. Muito da formação do médico não inclui as boas práticas, então para o médico mudar a sua forma de trabalhar ele tem que desconstruir muito do que ele aprendeu a vida toda. Você tem a possibilidade de estar trabalhando com uma doula, uma enfermeira obstetra, com uma obstetriz, porque aí você tem como prestar essa assistência completa que a mulher e a família precisam nesse momento. Ricardo Chaves, médico pediatra do Rio de Janeiro, disse que vivemos uma verdadeira epidemia se referindo ao grande número de cesarianas. Eu acho que a importância de participar do filme é a importância de poder levar para a maior quantidade possível de pessoas o que acontece quando uma gestante saudável, com todas as garantias de poder ter os seus filhos da melhor maneira possível, o que significa dizer de quando não há necessidade de ser minimamente invadida ou não invadida, poder divulgar isso. A médica pediatra e doutora em saúde pública ressalta que gravidez não é doença e as mulheres devem se informar para o bem da própria saúde. A informação está disponível hoje na internet. O que a gente vê é que as pessoas, há uma manipulação da informação pelos profissionais de saúde, principalmente os profissionais médicos, atendendo a outros interesses, a conveniências do seu próprio trabalho e que desloca o interesse fundamental que é preservar a vida e promover saúde para a mulher e para a criança, e não a intervenção desnecessária que é o que está reinando. Atualmente o Brasil ocupa o primeiro lugar em número de cesarianas em todo o mundo, o que representa 55%. Desde que eu tomei anestesia, o meu trabalho de parto praticamente acabou, porque eu perdi totalmente o movimento, não podia mais caminhar, não podia... eu não sentia mais, não tinha mais controle sobre o meu corpo. O parto natural é ótimo, porque foi acontecendo tudo assim, eu deixando o meu corpo, fiquei assim bem relaxado com os olhos fechados. Então eu perdi a noção do tempo e fui vendo que o meu corpo estava colocando o neném para fora. Da segunda gravidez eu já sabia que eu não... eu tinha certeza absoluta que eu não queria repetir uma nova cesárea. Então eu optei pelo parto domiciliar, porque eu sabia que era onde eu tinha mais possibilidade de ter um parto normal, né? Minha filha nasceu, eu tive ela no meu colo, demorou mais de uma hora para cortar o cordão umbilical. E a minha primeira experiência foi mais traumática para mim, foi justamente isso, que eu não encostei na minha filha depois que ela nasceu. A assessora de imprensa do evento falou sobre a importância do trabalho das doulas, que são profissionais responsáveis em auxiliar as futuras mães. Eu, por exemplo, acompanhei 70 partos em 3 anos que eu trabalho, e desses 70 partos, 5 viraram cesárea apenas, e apenas 5 tiveram anestesia. Então, para você ver que realmente a nossa presença, tanto nesse processo de empoderar a mulher no processo da gestação, como no próprio parto, tem um resultado, um benefício bastante elevado. Música